Quem é quem no The Masked Singer Brasil? Essa é uma pergunta que arranca muitos palpites dos jurados e do público. Nas redes sociais, diversas teorias são criadas a cada edição do reality de Vete. A voz nem sempre ajuda, assim como as dicas. Mas quais são elas? Vem comigo que eu reuni tudo o que já temos de pistas sobre os personagens. O vídeo sobre The Masked Singer está começando e vai ser sucesso. Arara As dicas foram Filme preferido é a cor púrpura. Ninguém me chama pelo primeiro nome e os santos gostam do meu nome. Uma vez voei tão alto que encontrei os anjos cantando e me juntei com eles. Quem será? Astronauta A cor preferida do participante é rosa. Por fora eu sou um astronauta, mas por dentro eu já fui um animal. Passei por muitos planetas antes de chegar aqui. Eu fiz a perra é quebrar, o mano dançar, monstro cantar e bicho gargalhar. Pra mim o mais importante é todo mundo aproveitar o dia. Depois o participante aumentou as possibilidades de dicas. Eu gosto de estar acompanhado de meus amigos e a minha família porque eu não gosto de vida monótona, porque o mundo não é monocromático. Me esforço bastante para ver as pessoas desafiarem a gravidade. Eu posso travar. Eu já fiz muita gente pular e até voar. É brasileiro, mas vira italiano na cozinha e faz um risoto como ninguém. Boi bumbá Azul é a cor favorita. O participante deixou a escola aos 14 anos e foi acreditar nos seus sonhos. Mas seu passado foi no campo. Olha o que ele disse. O boi é um animal muito importante. Quando eu era novo, vivia na roça, puxava inchada, tirava leite de vaca. A dureza desse trabalho só me fez ter muito amor pela minha gente e pela minha terra. Gata espelhada A participante afirma que dedicação é uma qualidade sua e disse o seguinte Eu te garanto que essa gata aqui é uma espécie única. Sou rápida, sagaz, curiosa e muito intensa. E sou amante da arte, seja ela qual for. A minha vida só tem sentido se eu conseguir emocionar o público de alguma forma. Quando eu era criança, gostava de fazer apresentações cantando e dançando para a minha família. Quem será? Eu acho essas dicas mais genéricas e realmente peço a ajuda de vocês aí nos comentários. Girassol A comida favorita dessa participante é ovo. Olha só a dica dela. Pronta para florescer e arrasar no jardim. Eu sou bastante alerta, adoro bater papo, dar risada, relaxar. Só não consigo relaxar com as coisas espalhadas. Aí o tempo fecha. Já fiz novela, série, filme e adoro televisão. E eu sou loucamente apaixonada pelo Tiaguinho. Essas dicas não ajudam muito, mas meu palpite para a voz é Sandra de Sá. A Indectais Araújo tem apostado em Fernanda Souza por causa de Tiaguinho. E tem apagado um mico com a gafe. Ela é viciada em televisão, tem mania com números ímpares e só lava a própria roupa. A carreira começou na Globo. Jacaré A flor que mais gosta é o girassol. Estou chegando na área, não sei se vocês repararam, mas meu sorriso é minha marca registrada. A única coisa que me tira do sério é bebida quente. Eu viro bicho. E eu adoro dançar. Eu marquei presença em um grande festival de música. Quem seria? Monstro Roer as unhas é uma das manias desse participante que disse Eu já tenho uma intimidade com o palco. Minha família me levava para a coxia do teatro quando eu era apenas um monstrinho. Hoje eu vou mostrar um lado que ninguém conhece. Já ganhei um prêmio internacional. Onça pintada Azul é a cor favorita. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós onças somos criaturas que vivem perto da água. E eu nasci bem perto do mar. Muita gente me considera uma onça caissara. Até o dia que eu convivi com as onças da Amazônia, aprendi bastante. Mas não tenham medo de mim. A próxima vítima não vão ser vocês. Já fui padre e até liderei uma revolução. Também acho difícil, hein? Unicórnio A participante que está por baixo da fantasia deu as seguintes dicas. Sua flor preferida é peônia. E não tem filhos, mas é mãe de uma pet menina. Outra dica relevante foi essa aqui. Abre aspas Eu vivia entre duendes e fadas, por isso eu amo tudo que é colorido. Vocês me conheceram quando eu era criança, mas como diz Sandy, eu cresci e agora sou mulher. Quem será? Eu acho que é Priscila Alcântara, hein? A equipe de reality show do Notícias da TV já checou as dicas e descobriu quem são algumas identidades. Quem quiser spoiler é só acessar o notíciasdatv.uol.com.br E deixe sua opinião nos comentários, hein? Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau!